Olá, alunos do sétimo ano! Nessa aula de número 45 de matemática, nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses números. Aqui nós temos duas sequências, a sequência 1 e a sequência 2. Se eu multiplicar o primeiro número da sequência 1 pelo primeiro número da sequência 2, vai dar o número 60, 3 vezes 20. Se eu multiplicar aqui agora o segundo número das duas sequências, 4 vezes 15, também deu 60. Se eu multiplicar o terceiro número das duas sequências, 6 vezes 10, 60. Observe que todos os produtos, eles são 60, deu o mesmo número, correto? Quando isso acontece, nós podemos dizer que os números são inversamente proporcionais. Mas por que inversamente? Repare que na sequência 1, os números estão aumentando. Então, é 3, 4, 6. Na sequência 2, a gente está diminuindo a numeração. Eu tenho 20, caiu para 15, caiu para 10. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Quando eu multiplico, sempre vai dar o mesmo número, mas uma sequência está aumentando e a outra está diminuindo. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho duas sequências, 5, 8 e 12, e 24, 15 e 10. Vamos verificar se elas são nessa ordem inversamente proporcionais. Então, é o primeiro número com o primeiro número da segunda sequência. Então, 5 vezes 24, está aqui embaixo, 120. 8 vezes 15, também deu 120. O terceiro número, 12 vezes 10, também deu 120. Então, os números 5, 8 e 12 são inversamente proporcionais aos números 24, 15 e 10. Porque essa sequência está aumentando e a outra sequência está diminuindo. Por isso que eles são inversamente proporcionais. No exemplo 2, nós temos valores para descobrir quais são. Então, x, y e z. A gente vai substituir essas letras porque a gente não sabe os números. Então, a sequência é x, y, z e o quarto número é o 3. Apresente números inversamente proporcionais aos números da sequência 4, 6, 9 e 12. Então, eu tenho que descobrir quais serão os valores x, y e z para que as duas sequências sejam inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar o x pelo 4, o y pelo 6, o z pelo 9 e o 3 pelo 12. Quando eu multiplico 3 por 12, eu já encontrei a razão. Então, com a minha razão, eu consigo descobrir as letras x, y e z. Então, para cada caso, a gente vai calcular separadamente. 3 vezes 12 é 36. Eu vou comparar o x vezes 4 com o 36. x vezes 4 é 4x, que é igual a 36. Se eu quero descobrir o valor do x, eu passo 4 dividindo. 36 dividido por 4 é 9, então, x terá que ser 9. Para o valor de y, y vezes 6, que é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Passa o 6 dividindo, y é igual a 6. Agora, para o número z, para a letra z. z vezes 9, que é igual a 3 vezes 12. Passa o 9 dividindo, 36 dividido por 9 é 4. Portanto, a sequência correta para substituir essa sequência aqui, do x, y, z, é 9, 6, 4 e depois o número 3. No exemplo 3, ele pede para a gente dividir uma quantidade de 420 laranjas em partes inversamente proporcionais aos números 3, 5 e 6. Para esse exercício, a gente tem que relembrar um pouquinho as propriedades que nós vimos na aula 41 e na aula 42, que são dos módulos 115, 116, 117 e 118 da apostila anterior. Então, relembrando um pouquinho, a gente pode fazer a multiplicação entre as duas sequências. Então, 3 vezes x, porque o número 3 é o primeiro, x é a primeira letra. 5 é igual a 5 vezes y, é igual a 6 vezes z. E sempre teria que dar o mesmo número, que a gente chama de constante k, por isso que aqui está igualado a k. Agora, a gente vai pegar separadamente. Então, 3 vezes x é igual a k. Então, vou isolar 3 vezes x é igual a k. Por que ficou x é igual a k sobre 3? Olha lá, quando eu faço 3x é igual a k, para eu descobrir o valor de x, eu tenho que passar o 3 para o outro lado da igualdade. Então, isso é a mesma coisa que x é igual a k dividido por 3. Então, para todas as igualdades aqui em cima, a gente vai fazer a mesma coisa, x é igual a k sobre 3. Para y, y é igual a k, quem vai passar dividindo é o 5, k sobre 5. E o z é igual a k sobre 6. Aí está. Usando aquela outra propriedade lá do módulo anterior, que a gente viu na outra apostila, eu tenho a somatória, porque eu tenho aqui 420 laranjas. Então, x mais y mais z é igual a 420. Então, eu vou somar todas as frações que eu encontrei. Então, k sobre 3 mais k sobre 5 mais k sobre 6 é igual a 420. Para resolver esse problema agora, para eu descobrir qual é a constante k, eu preciso tirar o MMC entre 3, 5 e 6, que será 30. 30 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes k, 10k. 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes k, 6k. 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes k, 5k. Tudo isso é igual a 420. Agora, eu posso somar os k. 10 mais 6 mais 5k são 21k. Passa o 30 para cá dividindo. Passa o 30 para cá primeiro multiplicando. O 30 está dividindo, passa para cá multiplicando. O 21 está multiplicando, depois passa dividindo. Chegamos a um valor que k é igual a 600. Agora, eu consigo encontrar o valor das minhas letras. Então, agora, vamos calcular os valores de x, y e z. Se x é igual a k sobre 3, agora eu sei que k é 600. Então, eu vou substituir. 600 dividido por 3 é igual a 200. Se y é igual a k sobre 5, porque eu encontrei aqui em cima esse valor já, vou substituir, porque agora eu sei o valor de k. k é 600. 600 dividido por 5 é igual a 120. A mesma coisa faz com a letra z. Vai dar 600 dividido por 6, que é igual a 100. Então, os números que ele está procurando na sequência que fique nessa ordem aqui, proporcional a 3, 5 e 6 é 200, 120 e 100. Quando aqui está aumentando, aqui está diminuindo. Por isso que elas são sequências inversamente proporcionais. Exercícios de aplicação da página 76. Exercício 1. Em cada item seguinte, os números da primeira sequência são inversamente proporcionais aos respectivos números da segunda sequência. Determine em cada caso a razão de proporcionalidade k. Então, para a gente descobrir essa razão k, a gente vai ter que multiplicar o primeiro pelo primeiro das duas sequências. Depois o segundo, depois o terceiro. Então, 4 vezes 18, deu 72. 8 vezes 9, também dá 72. 9 vezes 8, também dá 72. Então, a razão para essas duas sequências, a razão k, que é inversamente proporcional, é de 72. A mesma coisa para a sequência b. Então, é o primeiro vezes o primeiro. 2 vezes 45, 90. 3 vezes 30, 90. 9 vezes 10, 90, também. A razão k é 90. No exercício número 2, nós vamos ter que descobrir as letras que estão desconhecidas aqui na primeira sequência. Então, nós vamos usar a mesma propriedade. Multiplicar o primeiro termo pelo primeiro termo da segunda sequência. Então, vai ficar 5 vezes 4, x vezes 2 e y vezes 10. Quando eu faço 5 vezes 4, como eu tenho os dois números, aqui eu consigo descobrir a minha constante k. Então, 5 vezes 4 é 20, correto? Agora, eu vou igualar a 20 cada uma das multiplicações a seguir para encontrar o valor da minha letra. Então, x vezes 2 é igual a 20. Se 2x é igual a 20, x é igual a 10, porque eu passo esse 2 para cá dividindo. A mesma coisa, eu vou fazer com y vezes 10. y vezes 10 é igual a 20. Se eu vou passar o 10 dividindo, meu y será 2. Então, x é igual a 10, y é igual a 2. A primeira sequência vai ficar 5, 10 e 2. A mesma coisa, vocês farão para as três sequências a seguir. Então, na letra B, 6, 8 e x, 4, y e 12. 6 vezes 4, 24. 8 vezes x, eu vou igualar, então, a 24. Passo 8 dividindo, y é igual a 3. x vezes 12, também vou igualar a 24. Passo 12 dividindo, x é igual a 2. Na sequência C, eu tenho 8, 5 e 20, 10, x e y. Então, 8 vezes 10, 80. A sua constante K será 80. Então, 5 vezes x é igual a 80. Passo 5 dividindo, x é igual a 16. Depois, eu faço 20 vezes y, que é igual a 80. Então, passa o 20 dividindo, o y será 4. Na letra D, x, 5 e y, e 8, 40 e 50. Então, 5 vezes 40 para encontrar a constante, porque o termo do meio é que eu tenho os dois números. Então, 5 vezes 40 é igual a 200. Agora, eu faço 8 vezes x, que é igual a 200. Passo 8 dividindo, x é igual a 25. A mesma coisa eu faço com y vezes 50, que é igual a 200. Passo 50 dividindo, y, então, tem valor de 4. No exercício 3, a sequência é 5, 6, 8, e a outra é A, B e C. Só que aqui, ele já dá a sua razão de proporcionalidade. Ele já fala que é 480, a nossa letra K, que é a nossa constante. Então, eu posso multiplicar 5 vezes A, igualar a 80. 6 vezes B, igualar a 480. 8 vezes C e igualar a 480. Depois, é só passar o número dividindo. Então, A vale 96, B vale 80 e C vale 60. Então, os valores procurados são 96, 80 e 60. No exercício 4, uma quantidade de 380 ovos deve ser distribuída em quantidades inversamente proporcionais aos números 4, 6 e 9. Calcule quantos ovos serão colocados em cada uma dessas partes. Então, galerinha, aqui, a gente vai fazer a sequência A, B e C para descobrir os números. Então, eu vou multiplicar o primeiro número por A, o segundo número por B e o terceiro número por C, igualar a constante K, que eu ainda não sei qual é. Para descobrir a constante K, eu vou isolar a letra A, B e C. Então, se A é igual a K sobre 4, B é igual a K sobre 6 e C é igual a K sobre 9. Nós sabemos que o total dos ovos são 380. Então, eu vou usar a propriedade que nós aprendemos lá anteriormente e vou somar as três frações. K quartos mais K sextos mais K nonos é igual a 380, que é o total que o exercício está me dando. Então, eu vou tirar o MMC entre 4, 6 e 9, que deu 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Em cima, dará 9K, 6K e 4K. Agora, eu posso somar, porque eu estou no mesmo denominador. 9 mais 6, 15, mais 4, 19. 19K sobre 36 é igual a 380. Passa o 36 multiplicando 380, depois, no resultado, o 19 dividindo. Então, K deu 720 e agora é só substituir em cada uma das letras aqui em cima. Então, se A é igual a K sobre 9, agora eu sei o valor do K. Eu coloco 720 no lugar. 720 dividido por 4 é igual a 180. Na outra fração, eu tenho que dividir por 6. 720 dividido por 6 é 120. Na última fração, eu vou dividir por 9. 720 dividido por 9 é igual a 80. Então, as quantidades são 180, 120 e 80 ovos. Ficamos por aqui, galerinha. Essa videoaula vai ser postada na segunda-feira. E a lição, a gente está um pouco atrasadinho no chat, né? Mas a lição de casa, eu e a Prodiana daremos depois no chat. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!